Olá meus amores, estamos de volta para mais um dia de aula Vamos fazer a nossa oração, junta as mãozinhas, respira e vamos agradecer ao Papai do Céu Obrigado, Papai do Céu, pela minha saúde, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãozinhos, dos meus coleguinhas, das minhas tias também Amém, amém, olá coleguinha, como vai? Legal, olá coleguinha, como vai? Legal, faremos o possível para sermos bons amigos Olá coleguinha, como vai? Legal, agora a tia Yuri, olá tia Yuri, como vai? Legal, olá tia Yuri, como vai? Legal, faremos o possível para sermos bons amigos Olá tia Yuri, como vai? Legal, muito bem Olá crianças, e hoje as tias estão aqui reunidas porque nós temos uma novidade para vocês Isso mesmo, em comemoração ao dia 7 de setembro, que é segunda-feira, nós estamos aqui para E vamos juntos, eu e as tias, vamos cantar um pouquinho junto com vocês aí de casa o hino O Filho do Céu O Filho do Céu O Filho do Céu O Filho do Céu Vamos lá para a nossa atividade maternal, página 28 do livro, tá certo? Aqui nós temos dois animais, o cachorro e a águia E aí, o que será que o cachorro tem mais acusado? O que eles sentem mais? Será que é a visão? Será que ele vê e enxerga bem? Ou será que é o olfato? Que é o cheiro? O paladar? Vamos ver Aqui pega assim, os animais geralmente tem um sentido mais desenvolvido Há aqueles que tem boa visão, que enxergam bem E aqueles que tem um bom olfato, que sinta o cheiro melhor Observe as representações dos animais E retire lá do material de apoio, lá atrás no livro O que você, depois você tira as imagens do material de apoio e cola no local adequado O cachorro, ele sente mais cheiro Cheiro, o olfato Bem acusado, ele sente o cheiro de longe Já a águia, ela enxerga bem A visão dela, enxerga longe Então, o que é que representa a visão? É o nariz? A boca? O ouvido? Não É os olhos Representar a visão E o que representa o olfato? O cheiro É o nariz Que no caso do cachorrinho, é o focinho Então, com a ajuda da mamãe e do papai Vocês vão pesquisar Lá na página Vou dizer a página pra vocês, tá certo? Do material de apoio Página 8, certo? Aqui tem duas atividades, mas a gente vai usar só um O focinho e os olhos A mamãe vai recortar pra vocês E vocês vão colar no local adequado Vocês vão ver se o focinho é da águia ou é do cachorrinho É do cachorrinho Então, vocês vão colar no lugar certo Perno do cachorrinho E os olhos representam a visão da águia Que vai bem longe, tá certo? E na página 28 Já na página 29 Tem aqui, olha só Vocês vão trabalhar com a coordenação motora de vocês O cachorrinho tá querendo comer a raçãozinha dele Muitos animais têm um olfato apurado E o cachorrinho é o fênis Siga os pontinhos para ajudar o cachorrinho Representado na imagem a seguir Para chegar nessa raçãozinha E vocês vão usar pra fazer isso Pra atividade ficar bem mais legal Vocês vão usar contonete Molha ali na pinta guache Que foi o quinto de vocês, tá certo? Vocês molham lá na tampinha Mamãe vai ajudar vocês E vocês vão colocando em cima dos pontinhos Em cima, tá certo? Não pode colocar fora Vai colocando, pontilhando todinho Na cor que você desejar Até chegar na raçãozinha Tá certo? Combinado? Faz isso e manda pra tia Yui Tá bom? Um beijo Até a próxima aula E em homenagem a nossa pátria Vocês vão fazer um telefinho bem legal Olha só Aqui tá a bandeira Ela está separadinha, tá certo? Mas aí vocês vão procurar Olha lá Qual é a cor da bandeira? A bandeira, no inteiro no retângulo Ela é verde Vocês vão pintar de verde Qual é a cor do centro da bandeira? Azul E esse aqui é amarelo Vocês vão primeiro pintar Nas cores da bandeira do Brasil E em seguida Lá no caderno de vocês Vocês vão recortar A mamãe recorta pra vocês E vocês vão colar Montando a bandeira A mamãe recorta o cabeçalho Coloca lá no caderno E vai recortar pra vocês Já pintadinho Vocês colam no caderninho de vocês Tá certo? Bem caprichado Pinta dentro do desenho Tá bom? Não pinta fora Pinta dentro do desenho Monta a nossa bandeira do Brasil Coloca no caderno E manda pra ti E aí E aí E aí E aí